Vem de calça, vir vós com gelador e liguei o fogo do feijão, só estou esperando você chegar, quero ver se tem coragem de subir, essa gosa maneira, ae mec, samba na quadra, melhor balada da vida, mandeira, eu me amar, não moro lá, mas gosto dela, mandeira, caramba, Ewa, Şimdi na quadra, melhor balada da vida, mandeira, eu me amar, não moro lá, mas gosto dela, felizmo, vamos lá, Ah lá lá, tu lhes enervou, tu lhes enervou. Ewa, Vem aqui pra gente se encontrar A vista é boa e você tem que conhecer E não tem com o que se preocupar A malandragem tá ligada em você Já botei cerveja no congelador E liguei o fogo do feijão Só estou esperando você chegar Quero ver se tem coragem Você subir a tua moça, mano E não tem que ver se tem coragem Tudo bem, tudo bem E aí, tudo bem E aí, tudo bem Vocês são quase máquinas É incrível o que vocês fazem Eu estou impressionado, eu digo isso Todo o que eles fazem Não, não, não Obrigado, vocês, façam um somente para eles É incrível o que eles fazem Physicamente com a dança e a música Vamos lá, 3, 2, 1 E vamos lá, 3, 2, 1 E vamos lá, 3, 2, 1 Angela, o ganho, façam um somente para simão Yeah The last quarter of the final AVEC